Aqui, olha ali Ai, caralho! Ah, brota, joga Caralho Marco, segura aqui Caralho, igualzinha a minha É, por normal Ah, não vou botar esse aqui, que eu não sou maluco Segura aqui, só o Marco, vou botar esse aqui, mano O que? O que? Caralho 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 Nossa Senhora Aí, 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 aí Moleque, eu nunca nem vi um carro desse pessoalmente, que porra O Inter se fodeu Fecha, fecha, fecha Fecha com essa porra Quem que chamou ele? Bora, 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 bora Tô em casa Olha esse filho da porra aqui Roubei, roubei, bora Subi aqui o bagulho Só sei que o Huyter gritou alguma coisa aí Ele quer me ensinar a andar com o Ferrari Baixa Bora, Huyter Pode abrir Vai lá atrás João, aí é alto João, aí é alto Já levantei Ô, João, clica pra subir o carro Quer me ensinar, porra? A porra tá estancando, porra Já levantei Já levantei Pô, mora no Brasil, porra Fala pro Huyter Nós mora com o Ferrari no Brasil Foi cedo, foi tranquilo Aí, ó Pô, tranquilidade Pô, atrás, hein? Pegou não, não pegou Pegou não, pegou não Caralho, filho da puta Deu de seguração aqui direto Meu Deus Fura Meu Deus Meu Deus, minha mãe tá vendo isso não, gente Cadê? Cadê? Modo Caralho, ele tá no modo wet Puta que o pariu Botei esporte Viado Puta que pariu Carro do Huyter, hein? Roubei, roubei, roubei Não te atrapalha esse flat na tua cara, não? Bota pra frente É bandido Meu Deus do céu, gente Ué, mano Ué, viado Ué, viado Toma Ah, eu quero um desse Eu quero um desse Tem como? É igualzinha a minha, com ovo Viado geral olhando, viado É igualzinha a minha, só que nova Nossa É a minha 2018 Essa aqui é 2022 Ai, 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 tropa É igualzinha a minha Caralho Igualzinha, porra Chat, vai clipando esse aí, pelo amor de Deus, pra eu ter de recordação Eu fui, moleque, foi pro caralho Segurando Segurou Ó, se liga só Ela sai de traseira pra caralho É, eu vim, eu quase fui lá na casa do caralho Tem alguma coisa ativada nela Moleque, tripidou mais Saiu pra caralho O bagulho tripidou, viado O bagulho tripidou legal, moleque Sambou no chão, viado Já até se conectou Já ficou em choque O bagulho O bagulho Morre Caralho Ó, a polícia já tá atrás de luz Sério? Já, é Deixa vir Deixa vir Deixa vir Eu desenrolo Cozão Ela tá saindo de traseira Putinho Não tá ligado ao bagulho não Viado Como é que é? Botar uma música, né? De grande Rapper Tá ligado? Tentou parecer um traficante Qual que é, mano? Não gostei Não gostei Não gostei F documento do carro Ih, tamo, porra Tamo no bairro de casa Que a coisa no bairro ele pega Aqui não é São Paulo não, não Vai passar ninguém pegar o celular aqui não Cusão Quero saber por que que ele saiu de traseira É Tô no esporte Moleque Sambou De verdade, mano Sambou, caralho Vai passar uma cena Tô na cidade de GTA Tá achando Tô na cidade de GTA só, mano Cusão O cara pagou Golzinho o meu Com a funçãozinha brava a mais Foda Brava, brava Pode voltar, pode voltar Já que meu coração tá acelerado, pai Basta o flash aí, porra A galera vai me encontrar Como é que eu tiro flash disso aqui? Onde? Não faço ideia Não faço ideia Ah, meu Foi, você vem de casa Pronto, foi o maior chat Eu vou segurar vocês aqui justamente Que ele tá com o horário Tava saudade Viado, meu telefone quase viu Certo Onde? Ai, ele está descuando Ai, ele abriu aí, Viado Isso, desculpa. Ih, desculpa. Tá maluco? Caralho, o cara sabe o que ele tá deixando, não, viado, que isso? Aqui, ó. Ó, tá no alvo agora. Fudeu. Ai, subiu a frente agora, ó. Tava abaixada, ch... Ele não deixa mais aberto aqui. O céu. Viado. Ah, e não arrastam, e não arrastam. Não, arrastam. Cuidado com a frente aí, viado. Pelo amor de Jesus Cristo. Aqui, ó. Eu quero ver o pneu desse carro. A traseira. É, vamos ver se tá caralho. Passaram muito, cuzão. Isso com o bagulho ligado. É que também é forte pra caralho, filho. É, mano, mas aquela primeira sambou muito, viado. Foi muito, viado. Foi muito. Abre essa carroça aí, parceiro. Abre essa porra. Abre essa porra. Abre essa porra. Abre essa porra. Vai de casa. Vai de casa. Viado, o Joey é muito barraqueiro, viado. Olha isso. Tem açúcar. Um bagulho de bilionário aqui. O cara gritando no meio da rua, viado. Sério, como pode? Eu que vim de Bangu, mano. Vamos roubar nós aqui, atrás de nós, ó. Aonde é de nós ali, ó? Sai de nós. Vai roubar nós, hein? Deixa vir, ó. Menino, se eu puxar o que eu tenho aqui, f***. Meu Deus. Meu Deus. Pode olhar aí, ó. Tá vendo aqui, ó. Pra lá. É. Ó, gente. Ó. Deixa eu olhar pra puta ali, ó. Deu o pé. Cara, eu quero ser assaltado na minha vergonha. Teteu. Meu filho, fui roubado já, f***. O cara me levou e se encodou o meu. Botou uma cobra no meu ombro e levou e se encodou o meu, f***. Aí, ó. Na miúda. Que isso? Tô falando pra tu. Já tô pianinho aqui, ó. Qual é, mano? Tô no hold, ó, f***. Tô pronta. Tô pronta aqui, já, ó. Como? Tô louco. Qual foi você cara aí, f***. Tudo bem? Tudo bem? Você quer me pegar? Já sei o que ele tem. Tem um negocinho de comida. Ah, tá. Porra. E aí, por que? Eu já tava preparado. Eu puxei a quadrada aqui, mano. Vou até aguardar. Obrigado. Já vai com a f***. Deixa eu... Aí, ó. Toma. Viado. 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 Chegou um mandadão atrás de nós, viado. Poxa, eu fiquei listeiro. Ele chegou um mandadão nele. Ele não falou um A. Eu fico só de olho, né? Ele não falou uma palavra, viado. E foi estacionando atrás de nós. Ah, eu cheguei com o radar minha quadrada. Porra. Acostumado com o Rio de Janeiro. Não, cara, nem pra abrir a boca, viado. O cara veio em silêncio, c***. Não riu. Tava merda, não tava? É, mano. C***, louco. O João engrossou até a voz. É óbvio. Como é que abre isso aqui, chat? Cusão. Tá muito forte. C***. C***. Viado, eu nunca vi uma Ferrari na minha vida pessoal. C***. 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 Ai. Desembarcando aqui em casa, tropa. Pô, eu tava sabendo que... Desembarcando aqui em casa. Em Marola. Pô, pô, não. Posso ficar à vontade aí, valeu, chat? Pode ficar à vontade aí, por causa de vocês. Posso ficar à vontade. Opa, cheguei. C***. Olha isso. C***. Alanda. Olha lá, a vagabundagem de lado. Deixa eu entrar, senão não vai me deixar pra fora aqui, f***. Fala. Não, sabe o que eu tava prestando atenção aqui? Que eles... Que pode devolver os patinetes em qualquer lugar da Califórnia, né? Mas eu não sabia que podia levar pra casa.